Salve Maria! Amigos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando agora, para todo o Brasil, a novena de Nossa Senhora de Fátima, a novena oficial da Rede Vida de Televisão com a sua padroeira. Nós estamos no mês de dezembro, mês abençoado, principalmente porque marca que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o próprio Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, quem vem ouvir as nossas preces. Eu quero rezar por você, para que eu possa conhecê-las, então ligue agora para 11 4200 8080 ou mande um WhatsApp para 11 913 01 1894. Assim, com amor, com esperança e alegria, comecemos a nossa novena. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração, por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo na sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça. Peça a sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Nossa Senhora é a Graciada, a maior de todas as criaturas, e é também a nossa Mãe querida do céu. Ela é nosso maior exemplo de amor e obediência a Deus. Ela é o nosso maior exemplo de santidade de vida. Hoje, segundo dia da nossa novena, pedimos a graça de imitarmos o Imaculado Coração de Maria, Suas maravilhosas virtudes, fé, confiança, esperança, obediência, fortaleza, pureza e, sobretudo, imenso amor a Jesus. E tenhamos o firme propósito de não mais pecar. E o tema de hoje é Santidade de Vida e Oração. Dentre os apelos de Nossa Senhora de Fátima, ela pediu para que nós tenhamos uma vida de santidade, seguindo os ensinamentos de Jesus. Façamos o compromisso de buscar uma vida santa à luz do Evangelho. Procuremos viver longe de todo o pecado. E se cairmos, que saibamos buscar a reconciliação. Amemo-nos uns aos outros e sejamos firmes na oração. Através da oração, nos mantemos próximos de Deus. Tomemos o exemplo de tantos santos que testemunham o amor de Deus e são exemplos concretos de atitudes de fé e de muito amor. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, que vestida de nívea brancura vos aparecestes a três pastorinhos singelos e inocentes, ensinando-os assim quanto devemos amar e procurar a inocência da alma, e que pedistes por meio deles a emenda dos costumes e a santidade de uma vida cristã perfeita. Concedem-nos misericordiosamente a graça de saber apreciar a dignidade de nossa condição de cristãos e de levar uma vida em tudo de acordo com as promessas batismais. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo. Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso Coração Imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Meus amigos, dia 9 de novembro de 2022, nós demos início à construção da nova capela de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Rede Vida de Televisão. Posso dizer que é emocionante, desde o primeiro azulejo colocado, e você terá, com a graça de Deus, missas, novenas, tudo transmitido direto da nova capela. Por isso, eu peço que você nos ajude a construir esse sonho. Abre Maria. O Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse, esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes, Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua ira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vó Senhor. Benção do Santíssimo Salvação, glória a vó Senhor. Salvação, glória a vó Senhor. Ao eterno Pai cantemos, E a Jesus o Salvador, Ao Espírito exaltemos, Amém. 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 Oração para a vó Sueli Bernardo. Estamos em oração, colocando aos pés de Nossa Senhora de Fátima cada intenção. A segunda é da Vera Lúcia Maciel da Cruz, do Rio de Janeiro, que pede conversão da família e saúde para a mãe. Amém, Vera? Em oração por você. A terceira intenção de hoje é da Érica Daiane Lopes da Silva, de Santa Maria do Pará, que está em oração pela família, os amigos e as vítimas da pandemia. Vamos rezar também, Érica, com carinho. Próxima intenção, a quarta intenção hoje da nossa urna é de Felipe Nunes Velho, de Colombo, Paraná, que está pedindo saúde da família, fim da pandemia. Amém, Felipe? E, finalmente, a quinta intenção, que é compartilhada nesse instante com todo o Brasil, é da Zulmira Rodrigues da Costa, de Ibatiba, Espírito Santo, em oração pela Santa Igreja, pelos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Amém, Zulmira? Que Nossa Senhora de Fátima abençoe. E agora, vamos pedir por todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queridos irmãos, amigos, filhos de Nossa Senhora de Fátima, Este é o boleto da novena de Nossa Senhora de Fátima para o mês de dezembro, o mês do Natal. Você que recebe a minha cartinha todos os meses, encontrará esta mensagem. Uma mensagem de carinho, de amor, feita para você. E eu peço que você nos ajude, contribuindo, portanto, como você tem feito. Com amor, eu sei que o seu esforço é grande, mas ele é convertido em obras. E você vai nos ajudar a construir a capela de Nossa Senhora de Fátima. Um local bom, justo e digno para a nossa mãe. Ela merece. Que Deus lhe guarde e obrigado por ser um filho de Nossa Senhora de Fátima. Amados irmãos, eu comunico com muita alegria que a Rede Vida de Televisão, com o seu auxílio, terá a capela de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é nossa mãe, é a padroeira da Rede Vida. E ela não tem uma capela oficial, mas com a sua ajuda, com a sua colaboração, essa capela surgirá. É por isso que eu preciso que você nos ajude a construirmos juntos essa capela, dando um lugar merecido para que Nosso Senhor Jesus Cristo seja guardado nas Santas Partículas do Tabernáculo, ou seja, a Reserva Eucarística. E Nossa Senhora de Fátima também tem um local digno. Ajude-nos ligando para 11-4200-8080 ou enviando também o WhatsApp para 11-9-1301-1894. Você ainda pode colaborar através do site juntos.redevida.com.br Nos ajude a colocarmos esse sonho na realidade. É possível, tenho certeza que dará certo com a sua ajuda e principalmente com a ajuda de Deus. Amém. Amados irmãos, nós estamos concluindo a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, com a certeza de que amanhã teremos um programa inédito, abençoado, continuando com o nosso ciclo novenário. Eu quero muito rezar por você. Por isso eu peço, encarecidamente, mande para mim suas intenções. Ligue agora para 11-4200-8080. Você pode também mandar um WhatsApp para o telefone 11-9-1301-1894 e também acessar o nosso site juntos.redevida.com.br Enquanto você se prepara para o nosso próximo programa, as atendentes irão também escrever as suas intenções. Se Deus quiser, amanhã estaremos juntos. Deus abençoe. Salve Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11-4200-8080. Amém.